Para, para, já podemos mudar de assunto, não é? Por favor, já me pegaram no... como é que se diz? No flagra, no flagra, assim que se diz, no flagra. É, isso, já me pegaram no flagra, e isso não vale. Não vale sim, pai. Não vale fazer bullying com o pai, né? Eu dei a vida pra vocês, então eu exijo respeito. Tá bom, papai, te respeito. Obrigado. Já chega, né? Meninos, já chega, tá? Menino, por favor. Então, vamos falar de outra coisa. Sim, vamos, vamos falar de... do outro... Do outro plano. Sim, vocês já prepararam? Tá quase, tá quase. Quase? É, faltam os detalhes, mas tá quase pronto. Bem pequenos. E aí, vocês não podem ir adiantando? Não. Só uma adiantadazinha de nada? Não, pai, não. Calma e confia. Cavou sua própria sepultura, Ana. Vamos, senhores. Preciso que esses aplausos sejam ainda mais fortes. Mais fortes. Carro. Isso. Com energia. Vamos, senhores. Eu sou genial, genial. Eu sou genial, não sou genial. Eu sou muito genial. Olá. Alô, meu amor. Desculpa por te ligar, mas é que eu já tô com saudade. Também tô com muita. Mas eu tô achando que a partir de amanhã você vai cansar da Ana Leal, porque vai ficar dia e noite, dia e noite com ela. Não. Bom, eu acho que eu não vou me cansar da Ana Leal jamais. Ana! Ana! Não, a boca tá lá abaixo. É o Johnny? É o Johnny, sim. Olha, amor, eu já tô indo pra casa, tá? Tô indo. Tá, perfeito. Eu te espero. Não demora. Não vai querer dormir hoje, né? Não, com certeza não. Ah, tá. Eu sei, eu sei. Já vou, já vou. Tchau. Lázaro, o que é isso? Ah, perdão. Perdão, Ana, perdão. Era o seu Fernando, não era? Tem bola de cristal, meu querido? Bom. Olha só, Lázaro, é que daqui a pouco você me conta o que tá rolando, porque eu preciso falar com a Diva. Você pode ver se ela pode vir aqui pra mim? Diva? Sim, sim, claro, já vou. Tá bom, tá bom, já vou. Bendito seja Deus que isso acabe. Bendito seja. Já começo a ver a cara de dor do Fernando quando descobrir a verdade. E a Ana implorando. Ai, perdão, perdão, me perdoa, meu amor, me desculpa. Cancelado, cancelado, cancelado. Eu vou deixar eles chegarem ao topo do mundo. Pra que depois a queda seja profundamente dolorosa. Como eles vão aproveitar o sol, o mar, a praia, nesse estúpido casamento. O paraíso. E depois o quê? O inferno. Ela vai chorar, ela não vai chorar. Sim, sim, que chore. Como sempre, você foi maravilhosa. O que foi? O que queria falar comigo? Eu queria te perguntar de um senhor. De um que tava na frente, bem... Assim, um... Meio... Um estranho, com um bigodinho, né? Sim, barrigudinho. Esse cara... Esse aí. O que quer saber? Ele já veio aqui antes, você sabe se ele... Veio ontem e perguntou por você. Por? Olha, filha... Você sabe pra que a Isabela se disfarçaria de homem? Mas será que é ela? Ana, o que foi? Ana! Ana, me explica! O que que tá acontecendo? Aquele cara me deixou muito intrigada. Foi isso. O que foi? Nossa, mas essa cidade não é só bonita, ela é linda, né? Aqui é o hotel. E onde fica o hotel? O hotel é aqui. Como assim esse é o hotel? É, sério. Não é aqui dentro que fica o hotel? Não, olha, essa é a entrada do hotel, na verdade. Isso é um hotel? Isso. Tudo isso? Tudo isso é um hotel. E se eu me perder aqui? Impossível, não se preocupe. Bom dia, senhor Lascurã. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Oi, eu sou a Ana Leal. Você é quem? E o mar? O mar fica desse lado, senhora. Ah, muito obrigada. Ana. Fernando, perdão. Perdão, já volto, tá? Você está bem? Tô. O que foi? Falaram que o mar fica pra lá. Pra lá? Fica. Olha quanta palmeira. Parece até cenográfico. Que tal? Esse é o hotel. Olha, aqui estão os quartos. Meu amor, meu amor, meu amor. Tem três piscinas. Essa é uma delas. Aquela é a outra piscina. O mar. Vamos para o mar. Olha pra isso. É a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Obrigada. Obrigada. Obrigada, meu Deus, por essa bênção. Obrigada, muito obrigada, Fernando. Tá vendo? Vi. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo mar. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada pelo mar. Obrigada. 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 A veces as palavras se nos callan, se ennotiza a mirada, se acelera o coração. A veces o amor é tão potente que o destino compromete a cambiar de direcção. Obrigada. O que você sobe, eu sou o homem perfeito. Obrigada. Com as mãos, meus labios, meu corpo me pedem. Tenerte e lenhante de besos. Desde hoje eu vou dar a promesa de entregarte. Uma vida inigualável para sempre estar contigo. Desde hoje eu vou dar mil razões para amarte. É que tu és como um ángel que no céu me caiu Hoje presumo com orgulho Mi coração é todo teu Mi coração é todo teu Mi coração é todo teu Meu... É um sonho? Isso é um sonho? É, meu amor, isso é um sonho. Não, 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 não vá me acordar então. Não? Não me acorda. Nós vamos ficar, vamos ficar sonhando. Tá, eu não quero acordar. A gente vai ficar sonhado. Mas pode me beijar se quiser um pouquinho mais. Porque nos sonhos as pessoas se beijam muito. Porque... Os sapatos, seus sapatos, seus sapatos. Fernando, seus sapatos. Eu vou pegar. Anda. Eu vou pegar. Música Música Música